Nós temos uma cor e até agora você não fez nada. Fica calminha aí, Arthur. Eu sei bem por que você tá nervoso. Não vem te contar em mim, não. O Iago me contou que você e a Diana foram pegos. Sinto muito, mas isso não é culpa minha. Serve um uísque? Não. Quando é que você vai dar fuga pro Pedro? As coisas não podem ser feitas assim na pressa. Isso não me enrola. Eu não tô te enrolando, Arthur. Primeiro o Iago tem que sair. Eu tenho que tentar tirar o Enzo de lá. Pra falar com ele, sem o Pedro por perto. Então faz isso logo. Eu não tenho controle da agenda do Iago. Priscila, você não vai ficar me cozinhando, não. Ou você traz o Pedro logo, ou o nosso acordo tá encerrado. Impressionante como você se parece com o seu irmão. O Iago também parece um menino mimado. Que é toda a sua hora, o seu tempo. Escuta uma coisa, Priscila. Escuta uma coisa, deixa eu te falar. Eu não tenho nada a ver com o Iago. Nada. Se você quer o seu dinheiro, faz o seu serviço logo. Eu vou fazer. Agora vai. Achei que a sua mãe tinha te dado mais educação. Eu me ofereci um café e me mando embora assim. É mesmo? Acabou de dizer que tá com pressa? Então, Priscila, você não é, nem de longe, alguém que eu queira ter convívio social. Nós temos apenas um acordo. Só isso. Boa noite. Pelo menos um boa noite. Te ligo dando notícias. Eu não quero mais brigar com o Iago. Eu não quero mais brigar com nada, falar pra você não fazer isso. Mas eu quero que você saiba que você vai me matar aos poucos indo visitar o Iago. Ai, Arthur, menos. No menos não, mãe. Eu vou morrer de preocupação ficando aqui te esperando. Sem saber o que esse alucinado tá fazendo, se ele vai te sequestrar, se ele vai te levar embora mundo afora. Eu sei como controlar o Iago. Não dá pra prever a reação de um louco, mãe. Não dá. Confia na sua mãe? Em você eu confio, nele que não. Mas falta pouco. Falta pouco pra colocar esse desgraçado na cadeia. Arthur, meu filho, escuta o que eu vou te dizer. Você já cometeu um erro na sua vida que te custou muita coisa. Quando você remoeu o ódio pelo Gregório. Quando você quis se vingar. Mãe, pelo amor de Deus, não compara uma coisa com a outra. Você está agindo da mesma forma. Movido pelo ódio. Cego pra fazer justiça. Todos nós. Sim, todos nós estamos. Mas não saímos por aí fazendo parcerias. Como a que você fez com a Priscila. Não saímos por aí agindo como o Iago. Como você fez quando invadiu o Arminho e tirou a Vitória de lá à força. Será só que faltava ficar ouvindo você me condenando, hein? Eu não estou te condenando. Eu estou te alertando, Arthur. Não haja no calor da emoção. Sem pensar. Aí sim. Quem pode correr um risco enorme é você, meu filho. Achei que você também estava contra mim. Ninguém está contra você, Arthur. Pelo contrário. A gente está querendo te proteger, cuidar de você. Eu que tinha que proteger vocês, não ao contrário. No fundo, eu acho que você, a Viera, minha mãe, você pensa que eu sou um homem limitado. Eu preciso de mais cuidado que qualquer um de vocês, não é? Não, não é. Para com essa conversa, hein, Arthur. Não vem dar uma de vítima porque é paraplégico, não. Você nunca usou esse discurso? E não é justo, Zéli, agora. Estão te faltando argumentos para defender suas atitudes erradas? Você fica calado, mas... Não fala besteira, por favor. Fiquei chateada com você, sim, claro. Queria que você tivesse continuado perseguindo o carro que o Pedro estava. Amor, eu não ia colocar em risco a sua vida e a vida do nosso filho. Eu sei, mas é que na hora eu só queria pegar o Pedro. Perder a vitória para o Iago de novo também me deixou arrasada. Estou triste, Arthur. Estou me sentindo derrotada pelo Iago, mas nem por isso eu vou sair fazendo tolices. Eu não estou fazendo tolices. Arthur, eu não quero mais brigar com você. Olha lá, eu também estou cansado. Eu estou cansado de perder. Eu estou cansado de me sentir assim. Tento, tento me controlar, mas eu não consigo. Minha vontade é matar o Iago. E se igualar a ele? Fazer ele pagar. Não é possível que você não sinta a mesma coisa. É humano. Deus do céu, ele matou o Gregório, matou o Felipe, fez tanta coisa ruim e cruel. A gente não consegue nem dar o troco nele. Eu não quero dar o troco no Iago. Não me igualo a ele. Eu não quero trocar a mesma moeda com aquele psicopata. Quero justiça, sim. Diana. Mas não dá o troco. Diana, você entendeu o que eu quis dizer. Eu entendi, Arthur. Mas eu acho que você tem que parar e entender o que está te movendo. Descansa. Não posso reclamar de nada Se eu tenho você aqui Iluminando o chão da estrada Eu sei que eu não tinha o direito de falar assim com ela, que eu fui um estúpido. Mas é que eu estou muito preocupado com essa história. Pode pensar nela lá com o Iago. Obrigado. Eu sei, eu sei, Arthur. Não é fácil, não. Mas eu concordo com a Diana e com o Javier. Acho muito difícil o Iago tentar qualquer coisa contra a Clarice. Difícil, mas não é impossível. Se ele estiver fazendo isso para enganar a gente. O Iago passou meses infiltrado no Arminho como treinador, com outro nome. Nós convivemos com o Zig e não desconfiamos de nada. Ele sabe dissimular, manipular. Ele está querendo tirar minha mãe de mim. Sabe que o Iago dizia a mesma coisa sobre você? Cara, Renato, é você. Até eu o quê? Me comparando? Não, não. Eu não estou te comparando com ele. Só acho que a Clarice sabe o que está fazendo. Eles eram muito afeiçoados, Arthur. Antes do seu acidente, a Clarice era a única pessoa que dava atenção para o Iago. Aí depois que você se acidentou e ela foi com você procurar sal, aí sim, o Iago enlouqueceu de vez. Foi como se ele tivesse perdido a mãe novamente. Mesmo assim, faz um favor, Bernardo. Conversa com ela. Uma mãe precisa ter noção do perigo que ela está correndo. Pode deixar, Arthur. Eu vou falar com a Clarice. Oi, Cátia. Oi, Arthur. Bom, eu vou indo nessa. Obrigado por tudo, tá, Bernardo? O que é isso, Arthur? Você é... Você é meu filho. A minha casa é sua. Obrigado. Bom, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O Arthur não consegue entender que não é só a opinião dele que conta. Às vezes ele empaca, ele cisma com uma determinada coisa e não vê mais nada, não ouve. Sim. Por mais que eu tenha fortes argumentos, parece que... Parece que ele é um cavalo selvagem quando dispara. Não importa o que tem na frente, que ele sai passando por cima e faz tudo para conseguir o que quer. Foi assim que ele te conquistou, né? Duas vezes. É. Ele é muito determinado mesmo. Eu gosto disso nele. Mas o que ele fez com meu pai, Luan? Ai, Diana. Me usando para atingir ele. Mas isso ficou para trás. Ele te ama de verdade. Ele realmente se apaixonou por você. Eu sei, Luan. Só que isso às vezes me assusta. Hoje ele quer me proteger, quer proteger o nosso filho, a mãe dele. Mas é como se os meios não importassem. Como se ele tivesse um tolos. É. Mal ou bem. Foi muito bom a Clarice conseguir isso, né? Ah, foi maravilhoso. Uma solução pacífica, diplomática. Só até o Iago ser preso, né? E salvou a Vitória. É. Ai, amiga, desculpa. Desculpa, mas está muito difícil, sabe? Ficar ouvindo você reclamar do Arthur. E eu? Que nem tenho de quem reclamar. Você terminou com o Nelito? Uhum. E com o Ricardinho também? Eu perdi os dois, amiga. Fiquei espando o dedo. Ai, amiga, desculpa. Eu não sabia. Ai, no começo eu achei que era fogo de palha, sabe? Achei que logo um dos dois ia me procurar, mas... Até agora, nada. Eu acho que eu magoei muito eles. Ela fica sem mão. Se o Pedro conseguir tirar a foto do Enzo e a Cissa pegar o celular, você não vai mais precisar levar adiante o plano com a Priscila. Ana, você acha que o Pedro vai fazer isso? Que ele vai tirar uma foto do Enzo e entregar o celular pra Cissa? O Iago vai ficar sabendo e não vai fazer isso nunca. Ah, ele vai aceitar da Priscila deixar ele fugir? Não. Ele vai achar que você e a Priscila estão arrumando. O plano é diferente. O Pedro não vai saber que a Priscila está dando fuga pra ele. E a Priscila sabe fazer as coisas. Eu não acredito que eu estou ouvindo você defendendo a Priscila, Arthur. Eu não acredito que a gente está discutindo de novo por causa dessa córdia do Iago. Não, não é por causa deles, não. É por causa da sua atitude. Tia, Ana, eu cansei das suas cobranças. Eu também cansei da sua prepotência, Arthur. Não, não é por causa da sua atitude, não é por causa da sua atitude. Amor, desculpa, assim não vai dar. Amor, a gente precisa conversar. Eu não consigo dormir assim. Obrigado com você. Desculpa, vai. Eu sei que eu sou uma pessoa difícil, um pouco teimoso, mas prepotente. Prepotente sim, Arthur. Amor, mas tudo que eu faço é pelo nosso bem. É isso que você precisa entender às vezes. Você precisa confiar mais em mim, apoiar as minhas decisões. Eu sei o que é melhor pra gente. Tá vendo? Você fez de novo e o pior é que você nem percebe. Tá certo. Peco por excesso de confiança, às vezes. Às vezes? Tá bom, amor, eu vou trabalhar isso. O que eu quero que você entenda é que a sua opinião é muito importante pra mim, mais do que você imagina. Eu ouço o que você disse. Ah, não ouve não, Arthur. Ou seja lá o que for. Por mais que a gente discorde, brigue por algumas coisas, o que eu sinto por você não muda em nada. O que não pode é a gente ficar remoendo uma água, um com o outro. Pelo amor de Deus, você é a mulher da minha vida, eu te amo. Mais que tudo nessa vida. Perdoe-se o meu jeito, vai. Eu sei que eu tenho que melhorar, eu tô tentando. Eu tô tentando, eu tô tentando. Você é razão na minha vida e de tudo que eu faço. Eu não consigo ver você assim. Eu sinto que você tá sofrendo, calada. E pior, tá sofrendo por minha causa. Vamos conversar, vai. Te amo. Vamos resolver isso logo. Vai. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa que o seu silêncio é insuportável. Isso é porque você ainda não ouviu quando você começa a roncar. Você vai me declarando, abrindo meu coração e se zoando com a minha cara. Não, eu não tô zoando não, é sério, tá? Isso sim é insuportável. Isso sim é insuportável. Para, Arthur, para, por favor. Se eu sou prepotente, você é bem cruel. Você é bem que merece, tá? Eu sei. Eu sei. Me desculpa. Te amo. Também. Me desculpa. Eu sei. Bom dia, bom dia amor Você é tão linda Tão bom acordar com um elogio desse Um tempão aqui, tia Leandro Preocupado ainda? Apaixonado E um pouco preocupado, confesso Ai amor, a nossa noite foi tão linda Vamos esquecer os outros, já amor? 24 horinhas só Por favor Você quer um convite? Então hoje não vai ter nem café da manhã Entre você Tá vendo como eu tinha razão? Tá você nervoso com medo de acontecer alguma coisa com a Cissa? Amor, é diferente O seu irmão e a Laísa envolveram a Cissa Que eu tinha planejado e não colocava mais ninguém em risco Ah não Te colocava em risco, Arthur E se a Priscila resolve contar pro Iago que você procurou ela? Ele pode querer te matar Amor, ela não vai fazer isso E também isso não vem mais ao caso O importante é que a Cissa hoje Vai achar o celular que o Pedro deixou escondido na sala E aí com a foto do Enzo é só a gente na delegacia Tomara Então não vai ficar preocupado, não é? A Cissa vai ter que ser esperta Será que a Cissa já pegou o celular? Essa hora já deve ter chegado Ela deve ter chegado bem cedo Antes da Priscila, do Paulão e do Iago acordarem Tomara que a Cissa consiga sair correndo do Arminho Assim que ela conseguir pegar o celular Ai, e a Cissa não é boba Senão ela não teria aceitado se infiltrá-la no Arminho Ela deve servir o café da manhã E quando todos eles se dispersarem Ela pode Só de pensar que a gente pode pegar o Iago hoje Me dá até um frio estranho na barriga E o miserável do Enzo também Isso é muita alegria pra um dia só Né, gente? Vamos aguardar, né? É só o que a gente tem a fazer E pedir a Deus pra proteger a Cissa O que você quer, Priscila? Ai, meu Deus Você não disse que queria resultados logo? O quê? O Pedro fugiu? Como assim? O Pedro fugiu? Não fica quieto, Moutinho, peraí E onde é que ele tá? Eu já tô na cola dele Eu tô cumprindo rigorosamente com o nosso combinado Aonde é que vocês estão, Priscila? Eu tô indo pra aí agora Não, não faz isso, Arthur Não, antes você vai até o banco Pegar minha grana Gênero vivo, Arthur Você também vai complicar a sua parte Senão eu vou deixar ele sumir no mundo Você nunca mais vai ver o assassino do seu pai Eu já tô com dinheiro Não confia nela, Arthur Como é que eu vou saber que você tá falando a verdade, Priscila? Nós temos um trato Eu dei minha palavra e vou cumprir Ele roubou um carro do Arminho E eu tô seguindo o carro dele Eu vou te informando Fica ligado no seu celular Pergunta da Cissa Priscila, espera Tchau, Arthur Ótimo Eu vou atrás da Priscila Ela tá seguindo o carro do Pedro A hora é essa Será que essa fuga do Pedro Tem alguma coisa a ver com a Cissa? Será? Amor, eu só vou saber Quando eu encontrar com a Priscila Eu vou embora Eu vou começar atrás do Pedro Não, 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 Mossoró Não, é perigoso Não vai não Eu não vou deixar o Arthur sozinho nessa Eu acho melhor o Mossoró ir sim Ir junto com você sim A Priscila não vai fazer nada Enquanto ela não receber o dinheiro Ela só quer o dinheiro Ai, eu tô achando tudo isso muito esquisito Por que a Cissa não deu notícia? Eu também tô achando estranho Eu tô sentindo uma coisa ruim Gente, vocês estão assim aflitos Porque essa é a primeira chance real Que a gente tem de pegar o Iago Tá saindo tudo conforme o planejado Vamos, Arthur, vamos, vamos, vamos Tchau Vem, vem Vem, eu vou dar notícia Ai, gente, eu não tô gostando nada disso Tô com o coração apertado até Eu também Minha Cissa Por que que ela não dá notícia? Volta, pelo amor de Deus Eu tô com o maior pressentimento Eu não posso, amor Falta pouco pra gente pegar o Iago Mossoró Mossoró, toma cuidado, por favor Eu sei, eu sei Não se preocupe, meu amor Vai dar tudo certo Eu tô mantendo contato com a Priscila Logo, logo tudo isso vai acabar Por favor, Mossoró Tenta descobrir o que aconteceu com a Cissa Era pra ela pegar o celular e sair do arminho Até agora ela não deu notícia nenhuma Eu sei Eu sei, Laís Mas primeiro a gente tem que encontrar o Pedro E ler saber o que aconteceu com ela O depoimento do Pedro e a foto do Enzo A gente vai finalmente conseguir botar o Iago na cadeia Gente, não é melhor chamar a polícia? Não, a doutora Sabrina disse que tem um infiltrado na delegacia Que tá batendo as informações pro Iago Ele não pode saber o que a gente tá fazendo E o Pedro pode perceber e escapar Ele matou nosso pai Ele tem que pagar por isso Só tenta não perder a cabeça outra vez Pode deixar Pode deixar, Diana A gente vai pegar ele Em 15 minutos eu tô aí Perfeito O carro dele tá parando É na fábrica mesmo? Isso, vem logo Fica de olho nele e não se aproxima Eu sei, Arthur Até já O que ele tá fazendo aqui? O que ele tá fazendo aqui? O Pedro tá lá dentro? Cadê minha grana? Aqui perto Não foi isso o combinado? Depois que eu falar com o Pedro Ele deve tá lá dentro Eu quero meu dinheiro Eu fiz a minha parte Mas se ele tem a fuga do Pedro Eu trouxe você até ele O que acontecer a partir de agora É problema seu Isso eu também vou cumprir com a minha palavra Mas como é que eu vou saber Que ele tá lá dentro? Você tá vendo aquele carro ali dormindo? Eu vim seguindo ele até aqui Vou entrar Falo com ele E depois que dou o dinheiro Ele pode não tá aqui Você viu o carro, Arthur? Eu sei, não, só a mãe Não dá pra confiar na Precisa Pedro! Pode ser uma armadilha A gente tem que pegar pra ver Não tem outro jeito Pedro! 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 Pedro, aparece! A gente não quer te machucar A gente só quer saber da Cícia Ajudar ela Só isso Eu tô aqui Eu tô aqui Não, 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 não Moçoró, para, para Moçoró, Moçoró, para com isso Ele matou meu barco Eu não me marquei Moçoró, a gente precisa dele Eu não me marquei o moleque Para com isso Ele matou, Moçoró Eu não quero de nada A gente tem que levar ele na delegacia Eu só vim atrás da Cícia Eu só fiz o que ela me pediu pra fazer Mentira! Mentira! Você tá mentindo? Não mentira! Eu não batei teu pai Eu juro Eu quem fui Então fala quem foi que matou Gregório Quem tirou foi O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Calma, calma Cadê você, esse desgraçado? Priscila, paulão, seus malditos! Eu não matei Não fala mais nada Eu vou ligar pra ambulância Não, não adianta Calma, calma Quem foi que matou meu pai? Fala Fala, Pedro, fala! Vai, Priscila Não pode ser Eu vi Quando ela Ela atirou no teu pai Mentira, senhor Ele tava empurrando A sua cadeira Ela tava disfarçada De policial Então foi isso Exatamente isso, Moçoró Um tiro silencioso Nem vi de onde veio Foi ela que trouxe a gente Deu quieto Esse tiro dele ter sido Ter sido pra mim e pra você Ele vindo lá Maldita! Passoró, pô! Passoró! Pedro Pedro Diz pra Larissa Que eu amo Não faz isso Não faz isso comigo Cadê a Cissa? Me fala onde é que tá a Cissa Cadê a Cissa? Pedro Pedro, acorda Tchau 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 Tchau